e aí o pessoal vou funcionar aqui o motor que eu tava mexendo antes para mostrar para vocês aqui como é que ficou bom o motor ele tá econômico que não fumacei nosso motor aqui viu mostrar para vocês aqui funcionando um pouco aqui ó deixa eu mostrar aqui tá vendo aí o motor funcionei bastante ali hoje aqui ó tá com a metade da banda de cabeçote quebrado esse óleo aqui é que eu tirei os parafusos aqui eu tirei de dois em dois ou de um em um você pode tirar isso e colocar óleo no parafuso para poder conservar a rosca interna e a rosca do parafuso como é que tá sequinho esse aqui dá gosto de fazer um projeto que ele tá sequinho mesmo não tá queimando o óleo não e eu coloquei mais olha que compreter o óleo dele nem troquei o óleo é certo trocar o óleo colocar o óleo não mas o óleo dele dá com uma liga boa você tem que colocar a viscosidade do óleo né mas aí tipo assim para gente funcionar depois se quiser trocar o óleo óleo dele tá com a liga boa isso não tem nada a ver que é óleo mineral né aí coloquei o condensador aqui é o seguinte só peguei o volante a bobina dele aproveitei bobina dele mesmo aproveitei só coloquei o magnético de outro motor e peguei um caburador do mantegame que eu tinha que esse caburador tá meia boca ó tá em jogo na base né colocando um filtrinha aqui eu dou uma passar uma gasolina aqui que dá um meio é uma poeira aqui de uma limpada né aí coloquei o filtro de ar original dele que se for fazer um projeto eu pretendo colocar um caburador de máquina de veneno aqui ó e aí que acontece na refuncional aqui agora vou mostrar parafusei na taba coloquei uma mulherinha siliconada aqui ó e daí aqui ó peguei o magnético é de outro motor coloquei aqui a bobina não é o problema na bobina é o ímã fraco vou mostrar o ímã aqui agora precisa esses ímã tem que olhar esse detalhe esse detalhe da tem que testar o ímã porque se o ímã tiver fraco ele não dá campo magnético na na parte da bobina ali daí que acontece ele não dá não dá faísca aqui na velha se ele não dá faísca não tem como o motor funcionar né e tem que olhar também o condensador aqui ó provavelmente mas é sujeira no platinato que nem mencionei né crias em nabra entre as platina e também o que mais o ímã fraco do magnético esses ímã aqui ó deixa eu mostrar aqui ó condensador também influencia muito esse daqui mesmo não foi eu que amassei já tava amassado que vem nos motores né esse daqui é o que tava naquele dali ó é o que tava caído aí eu tirei ele tava aqui esse condensador eu ponho um outro condensador aqui que aquele lino tá amassado ó esse aqui tá passando faísca esse aqui também tá bom só que tá amassado né só que aí já fica amassado com alicate porque tinha sujeira ele isola latinha porque tem sujeira de baixo os povo amassa para poder passar contato a chaveta que tava naquele motorzinho vermelho ea deu é largar o frouxo o magnético como magnético ele é pesado né e dá só alavanca pra lá e pra cá por causa da compreensão do dos anéis compreensão do motor aí daí faz isso aqui na chaveta vou ter que fazer uma chaveta que eu peguei a chaveta do outro motor esse aqui já mostrei funcionando vocês viu que está afumaçando né tem que trocar o anel dele vou ter que arrumar também que fazer algum projeto esse motor está afumaçando muito ele tá jogando o óleo lascado pelo escape mas está funcionando esse aqui tá beleza tá com o carburador de máquina de veneno coloquei aí eu vou fazer um cachimbo para ele melhor utilizando do próprio monte goma que ele fica mais longe a carburação se torna melhor mais eficiente e depois mostra funcionando aquele outro motorzinho vermelho também com esse carburador com o carburador de pulverizador e mostra esse aqui também funcionando quando tiver já com o anel trocado que aí esse vídeo aqui agora do motor aqui ela vai fazer aqui só para mostrar o motor o monte goma vermelho funcionando esse que eu tô mostrando amarelinho aqui que tinha feito uns vídeos atrás dele aí nós sim mas o que você tem que olhar tem umzinho aqui dentro que acontece isso aqui eu vou ver um jeito é de conseguir arrumar isso aqui que eu tenho uns magnéticos desse aqui que tá fraco isso aqui não foi mexido é que tá fraco mesmo esse aqui é o que tava nesse motor ali ó esse vermelhinho ali que não tava dando faísca aí você testa aqui com a chave se ele tiver fraco ó ó muito fraquinha só tem mais um em mim aqui no meio ó muito fraquinha e tem que dar uma imã bom aqui ó esse aqui tá dando uma faísquinha mas muito fraco o motor não chega nem funcionar daí que acontece aí tem que se for arrebentar tem que tirar esses arrebite e colocar outro arrebite no caso esse daqui é parafusado eu vou pensar no jeito de arrumar isso aqui porque o magnético da belezinha magnético tá bom a a hélice está boa aqui do da turbina de refrigeração dele é a hélice de arrefecimento e o volante já é para fazer já o peso aí para o motor não é para funcionar bem então eu vou pensar no jeito aqui depois eu vou ver aí eu passo aí como é que é que eu vou fazer para recuperar essa esse zima que tá muito fraco ó deixa eu colocar aqui agora no tripé vou mostrar funcionando esse motor montgomer vermelhinho aqui ó e eu vou colocar gasolina aqui agora que eu funcionei bastante aí depois que eu colocar o caburador de máquina de veneno nele eu vou mostrar que esse aqui que tá bom fazer um projeto e os outros tem uns outros ali mas esse aqui tá filé esse motor aqui ó é como eu já tinha limpado nele né posso utilizar esse aqui para fazer algum projeto aí né fazer alguma algum projeto insano que esse motor aqui vai ficar filé o tanquinho não põe ainda porque eu tenho que limpar o tanquinho dele né vou dar uma limpada no tanquinho dele porque tá tudo surto tem que lavar o tanquinho dele bem lavado ver se não tá vazando né gasosa aí eu vou colocar aqui o combustível aqui agora a gasolina da funcionadinha nele aqui tá pegando bem até o motor ver esse caburador nem lá nem limpei ele viu esse caburador ele tá funcionando bem até ó eu vou mostrar do outro lado ali que fica melhor para ver enrolar a cordinha da feira aqui ó esse motor a partida dele a gente liga a utilizando uma cordinha aí ó deixa eu colocar a gasosa aqui primeiro ó coloquei um pouco de gasolina aqui aí você coloca cinco vidrinhos para testar a primeira ó vidrinho de gasolina aqui é gasolina pura então desse tempo não ele é um motor quatro tempo que o motor dois tempos ele usa óleo dois tempos na gasolina misturado aí na nas proporções que pede o fabricante né já esse aqui como ele é quatro tempos ele tem óleo no cárter olha a pressão que tá esse motor depois que funcionei os anel deve ter limpado a fábula também vai pegar duas feradas aqui nós somente no máximo ele pega é duas já foi né você pega na é três já foi o caburador tem que limpar levar esse caburador e ó tá vendo não agora que se fazer o vídeo ele não quis pegar da primeira ferada E agora eu acho que pega, não tá? Cabexiga, né? Mas sai o caburador, né? Olha, aqui eu não tô pausando o vídeo, não. Eu tô mostrando aqui na realidade, aqui, ó. E agora ele não quer pegar, não, hein? É, vamos ver. Vamos ver até quanto será, vai umas 20. Será que eu coloquei gasolina demais? Esse caburador aqui tá dando excesso. Exponhar muita gasolina. É, agora eu não quero pegar mais, não. Depois eu não enxergo ele nos eixos. Vamos ver quantas fieradas vão, umas 40. Olha aí, ó. Mais 40 fieradas. Ó, não tá afilassando. Ó, abriu o outro aqui, ó. Ó, abriu o outro. O que não tá afilassando? A refrigeração, ó. Aqui é a refrigeração dele, ó. O que não é que tá funcionando bem, ó? Não tá aí. O motor já tá bom? Esse aqui, ó. O motor já táendo aí. O motor já tá funcionando. É a água. O motor já tá funcionando. Agora o placenta não tá funcionando, né? Aqui, ó. O que não é que往o deixar pra借va ir, ó. Então, esse aqui, ó. Acho que leve, né? Ó. Um caburador de gasolina. Então eu tô nessa coisa, ó. Nesse jeito. Olha. É então, aí o favorador aí, pelo menos tem regulagem aqui, ó. Tem regulagem aqui, ó. Para fazer regulagem. Você pode deixar aqui no meio também que ele funciona bem, ó. Se você deixar aqui no meio também, ele funciona. Para cá, dá uma partida. Olha só. Só mesmo esse motor, viu? Olha o funcionamento. Está queimando bem mesmo desse pequinho, tá? Ó, pode ver, não dá fumaça não, ó. Deixa eu mostrar ele assim. É, isso aqui dá para fazer um projeto, isso aqui tá bom. Olha o tanto que esse motor funciona com o cabrado aí das linhas. Deixa eu acabar fazendo aqui para nós achar o vídeo. Olha. Olha. Vamos ver aqui. Olha. Tá vendo o fogo lá dentro, ó. É, acabou a gasosa agora. Mas ficou filé, viu? Mas depois nós vamos ver o que nós faz com esse motor. É muito econômico se colocar um caburador de moto nele. Eu acredito que ele fica mais econômico ainda, né? Caburador de máquina de veneno aí também. Mas, ó, a refrigeração é bom que ela desce para o calor bem aí, né? Aí ele joga o vento lá para cá, ó. Geralmente joga o vento através dessa lata aqui. Turbina joga o vento aqui, né? Aí ela passa aqui nessas valetas aqui, ó. E distribui aí a quantidade de calor aí. Aí o motor mantém aí a temperatura adequada para trabalhar aí. Depois nós filmamos mais relíquia aí. Falou.